Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos no grande Mauro Bet. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E jogam hoje, Lili e estádio testuar. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. A fita ao árbitro e começa a partida. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Que bola metida na ponta, hein? Cruzamento rasteiro na área, assim não. Lá vem a batida! Por muito pouco. Agora ele já mandou a bomba. Lili, inaugura o marcador. Que categoria, hein? Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Ele marcou um golaço de voleio. Jogada de cinema, o escanteio, o voleio e foi tudo perfeito. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Colocou a bola na frente. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Vai arriscando aí. Tenta novamente. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Boca arriscada aí. Lá vem a bola. Olha o que é isso. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Olha que lançamento ele fez. Isso aí é falta e o juiz confirma. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Alguém tem que aparecer pra ajudar. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Bateu pra frente. É, ele não caiu no drible não. Que grande bola metida ali pela ponta. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Fez o passe por entre os zagueiros. Vai passar voando ali pela direita. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pique pro segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. Começa o segundo tempo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? 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 ем 101. Ali não tem jeito, ele é uma parede amigo Preferiu recuar em vez de avançar Meteu o pico nela o goleiro As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas Muito compactadas, sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa Fez uma falta ali, é bem perigosa Essa é perigosa A bola fica ali pela esquerda, quem é que vai pegar a bola agora? Um passe rasteirinho, beleza Não tem impedimento, segue o jogo Essa era para fazer 2 a 0 Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto Não dava para ter perdido Pode arriscar daí, lá vem a bomba Jogou para o lado em que estava virada e põe só tem na casa O Lurak Vai sair o chute O toque Gol Agora eles estão 2 gols na frente Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa Que bomba, que pancada e que precisão do chute Lindo gol Agora são 2 de um lado e nada do outro Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Perdeu a bola para o cara correr Chegou pesado e fez falta Essa ele tentou mandar lá para frente Olha só de onde ele mandou para a área O juiz encerra o jogo Uma atuação simplesmente espetacular da equipe Algum comentário sobre a partida de hoje? O Lille fez logo um a zero e depois ficou o jogo inteiro especulando no contra-golpe Para conseguir no final um grande resultado Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto Muito boa noite e até a próxima vez Tchau! 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 Tchau!